Gente, eu tenho uma reportagem que chegou agora, ficou pronta, a gente já coloca no ar. Imagina uma família ser passada pra trás, comprou um lote, depois de pagar, descobriu que o terreno... Presta atenção, descobriu que o terreno é da prefeitura. Uma família. Dez famílias apareceram depois. Cinquenta famílias apareceram mais tarde. Quando foram ver, tinham cem famílias passando por essa situação. Algumas dessas famílias, mais de dez, já tinham inclusive começado a construir a casa do sonho. Você compra aqui a área, você compra os terrenos, os lotes, começa a construir e fala, eu vou ter a casa que eu sempre sonhei. Quantas pessoas não colocam um sonho nisso? Aí, de repente, chega a prefeitura destruindo tudo, dizendo, o terreno é nosso, não vai construir nada, não. Os imóveis foram demolidos. As famílias, obviamente, estão desesperadas. As que construíram e as demais que compraram esses terrenos e ficaram sem o terreno, sem o dinheiro. Nós, inclusive, chamamos o Jorge Wilson, xerife do Consumidor, pra falar sobre esse caso pra gente. Olha o que aconteceu. Balança a reportagem. O sonho da casa própria, refletido no rosto de uma centena de famílias. Um terreno com mais de 400 mil metros de extensão, loteado em espaços de 125 metros quadrados. Para eles, agora seria possível morar no paraíso, por valores a partir de 70 mil reais. Eu ia fazer uma casa muito bacana, tava com a planta já pronta, já, já prontinha, já. Pessoas que investiram tudo o que tinham conquistado em uma vida inteira. Eu venho batalhando muito tempo pra mim conseguir o imóvel. O dinheiro que eu tinha aplicado era pra... usei tudo. A surpresa para quem já estava construindo no terreno foi quando as equipes da Prefeitura Regional de Perus visitaram o local. Casas foram destruídas, porque, segundo a Prefeitura Regional, o terreno é municipal. Ele teria sido invadido, loteado e vendido clandestinamente. E por isso a justiça foi acionada para desfazer os lotes. Segundo os denunciantes, quem vendeu os lotes foi o dono desta casa, que fica em frente ao terreno. Eles falaram que o terreno tava tudo certo, mostrou toda a documentação. Tudo, tema de posse, documento do terreno, a gente foi atrás da Prefeitura. Dona Edna mostra a documentação. Comprou a posse do lote em maio do ano passado e também investiu tudo o que tinha. Ela construiu a casa até a primeira laje, mas hoje encontrou só o entulho. Vendi duas propriedades minhas pra poder estar comprando aqui. Suzana, de 38 anos, foi uma das vítimas dessa negociação. Vendeu um carro para dar a entrada e pagou mais 10 parcelas. Um prejuízo de mais de 40 mil reais, fora o material e a construção da casa, que agora está no chão. O prejuízo total hoje que eu tenho, se eu for pôr na ponta do lápis, para passar de 100 mil reais. O advogado do homem, que vendeu a posse dos lotes, afirma que o cliente não agiu de má fé, porque ele tenta na justiça o direito de posse, por morar no local há 50 anos. Ele tem sim um processo em andamento e esse processo, na verdade, a esperança é que finalizando ele tenha realmente essa posse. E uma outra vertente também, havendo essa posse, ele pode restituir o dinheiro da desapropriação da prefeitura e com esse dinheiro também a possibilidade de se restituir as famílias. Agora, as vítimas sentem dificuldade até para acessar o lugar. Diariamente, uma viatura da Polícia Ambiental faz ronda para evitar novas construções. Essas famílias se juntaram para entrar na justiça em um processo coletivo pelo crime de estelionato. É com garra, a gente vai tentar conseguir reaver pelo menos alguma coisa. Jorge Wilson, especialista em direito do consumidor, alerta sobre os cuidados na hora de comprar um terreno. Verificando junto à prefeitura, se bate com a pessoa que está te vendendo, você tem uma segurança muito maior. Porém, ainda não é o suficiente. É importante que você vá junto ao cartório e solicite todas as certidões para saber se existe dívida referente a este terreno. E se também existe qualquer problema em relação ao proprietário deste terreno. O especialista também fala sobre as chances das vítimas conseguirem esse dinheiro de volta. Essa pessoa, para ela poder ressarcir esses clientes que ela vendeu, ela tem que ter propriedade, tem que ter bens, tem que ter recurso para fazer a devolução do valor. Então, o primeiro caminho é o boletim de ocorrência e passar para a polícia judiciária para que eles façam a investigação. Agora, o cara está tentando na prefeitura regularizar o uso capião. Ele não podia vender, se ele está tentando, se ele ainda não tem a documentação de que o terreno é dele, ele não podia negociar esse terreno. Agora, a prefeitura também é culpada. Por quê? Porque se o terreno é da prefeitura, quando começaram a construir, por que não vai a prefeitura dizer, olha, esse terreno aqui é da prefeitura, não pode construir. E aí as pessoas são alertadas. Não, espera a pessoa lá construir, gastar dinheiro com pedreiro, com fundação, com tudo, para fazer o quê? Alô, minha rapaziada de Perus, estamos com vocês nessa, vamos acompanhar de perto esse caso, conte com a gente, com Jorge Wilson, xerife do consumidor, inclusive o Instagram do xerife do consumidor está à disposição dos nossos telespectadores. Se você tem alguma dúvida, pintou uma dúvida, ele responde nesse Instagram aí, ó, arroba xerife do consumidor.